Normalmente essas homenagens aconteciam na festa top 10, mas nessa edição foi diferente, a grande festa não foi a top 10, foi a top 8 que foi essa última, a festa comemorativa, a festa de homenagens e tal, e agora vai passar um VT legal sobre os participantes ali, uma pequena homenagem, aí parece a Alane, a Bia, o Davi, bora ver aqui, deixa o like, se inscreva no canal, muito importante o apoio de vocês, a gente traz aqui tudo que rolou de melhor momento, não teve muita coisa não, confesso pra vocês, enfim, já tem dois vídeos aqui de uma situação séria, tá, vamos lá Me descobri nessa nova experiência, assim, quero muito descobrir cada vez mais quem eu sou Eu já fiz tudo Aí também era só um curtinho, né, e de curtinho Os motivos de entrar no Big Brother é pra ajudar a minha família, principalmente o meu pai Minha vida será assim, o plano vai ser que eu Não tive aquela limpoza aqui de correr, brincar, ir pra escola, sabe, mas eu não deixei cada vez em dificuldade, me abalasse, sabe Nossa E aí foi pra, da Giovana, né, então deu pra mostrar três aqui, Alane, Pia e Davi, que foram logo em sequência ali, né Enfim, teve então rolado essas homenagens, maneira bem curtinha ali, com a festa do Top 8 Infelizmente tivemos um assunto sério que tá sendo muito comentado aqui, porque eu postei dois vídeos sobre o Paulo Ricardo Que basicamente, simplesmente, ignorou o Davi, né, sem motivo nenhum, enfim, ele foi dar um abraço a todo mundo e pulou o Davi, o Davi ficou sem graça Os vídeos estão aqui no canal de dois ângulos diferentes, tá, postei dois vídeos aqui falando sobre isso A atitude, assim, realmente é complicado falar sobre isso, cara, é complicado A galera tá falando sobre ele ser racista, etc e tal, enfim, realmente ele pulou o Davi, pulou mesmo, assim, parece que de maneira proposital, tá, porque é bem nítido as imagens Vocês podem ver os dois vídeos que eu postei aqui no canal de ângulos diferentes Obrigado, gente Obrigado, gente